E aí meus amigos do Facebook, estou aqui com um branco, vendedor, catador, vendedor de caranguejo, siri, o melhor caranguejo e siri aqui da região de Gargaú, Atafona, São João da Barra em geral. Se você precisa comprar um caranguejo ou siri, pessoal, olha o tamanho da criatura, se você gosta, curte comer um caranguejo legal, aqui o caranguejo é de primeira qualidade, olha só, pessoal, e o branco dá um tratamento diferenciado em relação a venda de caranguejo aqui na nossa região, é tudo legalizado e tudo certinho. Pessoal, ainda tem uma criancinha aí, olha lá, Lourinho. Pessoal, se você está vindo aqui para a região aqui, que está vinte mil caranguejo, dá uma chegadinha aqui na igreja da Penha, na pracinha da igreja da Penha, onde o branco está vendendo aqui, o catano e vendendo caranguejo, siri e outros produtos do mar. Pessoal, está quanto o valor do caranguejo hoje? Hoje desse aqui está trinta e cinco desse. Caranguejo, a dúzia, trinta e cinco reais, o preço, o caranguejo, o caranguejo no bar, está custando uma parte de dez reais cada um, pessoal, então você compra uma dúzia de caranguejos a trinta e cinco reais para você comer à vontade. Pessoal, nos sigam no YouTube, forte abraço, vindo em Gargaú, Santa Clara, vindo aqui nessa região aqui de Atafona, pode vir aqui para comprar um caranguejo com branco, forte abraço, pessoal. Olha, Michelle.